É com muito entusiasmo que eu tenho 4 novidades da Xiaomi para te mostrar. Uma delas está aqui na minha mão a flutuar, que é um corta-unhas. Um simples corta-unhas. Mas o resto é muito à frente. Já lá vamos. Deu início ao meu vídeo a dizer-vos que falo-vos logo de imediato do New Y-Tech, um zoomificador da Xiaomi, uma mega novidade. Deve ser dos primeiros a falar deste produto. É um produto que eu queria ter em casa e cada vez mais eu quero ter produto que posso ter a aplicação Mi Home e cada vez mais a controlar tudo através do smartphone. Pego no meu smartphone e tenho tudo nas minhas mãos para poder, se quiser, ligar, desligar, etc. Isto dá para diminuir até 40% da umidade, por exemplo, do vosso quarto, da vossa sala. Isto dá até 18 litros de água que ele retira. No entanto, o reservatório que ele tem aqui de lado tem só de 2.7 litros. Depois, vocês só têm que retirar isto daqui e, efetivamente, depois deitar a água fora. Agora, eu pus isto controlado pelo smartphone em que fiz faseado para não ficar o dia todo em que várias horas, determinadas horas, fico a utilizar e só no dia seguinte é que eu retiro a água daqui de dentro. Tem um filtro na parte de trás que eu recomendo que vocês, depois, tempos a tempos, vão limpando para, de certa forma, fazerem a manutenção dele. Também, se quiserem, não saem aqui a água deste reservatório, podem retirar. Aqui tem um cano que vocês podem pôr, apontar, por exemplo, para a rua, etc. Isto fica ao vosso critério. Uma coisa porreira também é que vocês basta clicar aqui na parte de cima e têm aqui para levar para todo o lado. E outro pormenor também é que eu uso isto só durante o dia. Durante a noite, não. Principalmente porquê? Porque te faz 38 decibéis. Faz um certo barulho. Portanto, eu também não queria isto a funcionar à noite. Queria só mesmo durante o dia. Isto dá até 40 metros de área. Portanto, se tiver uma sala de 40 metros, porreiro que isto funciona. Portanto, aqui vai uma recomendação de um produto que eu estou a utilizar. Faz complemento a todos os outros produtos que eu tenho inteligentes. Este é top. Na descrição, toda a informação. Vamos continuar então aqui com os óculos da Xiaomi que eu recebi. O que é que eu tenho de especial? Anti-emvaciamento. Tem duas cores. Eu escolhi o preto. Nota-se que tem um cabelo de qualidade. Também tem aqui dois acessórios extra que eu queria vos mostrar. Que é isto para tapar o nariz. E vem também estes tampões para usarem aqui para os nossos ouvidos. Também apoio, por exemplo, se vocês forem para a praia, que tiver muito vento e areia para não vos vão entrar nos ouvidos. Vocês podem utilizar isto. Fica aqui a dica. Depois, temos, falando de umidade outra vez. Tenho aqui, foram logo dois produtos que eu encomendei. Principalmente para pôr no armário. Eu acho que já está um pouco fora de moda utilizar aquelas caixinhas para depois aqueles sacos. Para depois ter a umidade. Isso acho que já era. E então, isto é uma solução muito mais simples. Também é da Xiaomi. Em que basta porem dentro do vosso armário, das vossas gavetas, em que isto vai tirar 5 metros de área. Portanto, o vosso armário, que é 5 metros, ele vai tirar a umidade. Isto tem um sistema 360 que está assim aberto. Até posso fazer assim. Tem aqui uns grãozinhos aqui dentro, que é o que vão fazer o trabalho. Em que vocês só têm um pôr lá dentro e depois dura até 2 a 3 semanas. Isto depois vai passar de laranja para verde escuro. Eu já tenho isto a escurecer. Mas depois, como é que isto depois volta outra vez ao normal? Vocês ligam à ficha. Aqui é a entrada. Têm também o cabo que vem da oferta. Em que vocês só ligam à tomada e, de certa forma, isto precisa de 12 a 15 horas para que isto volte outra vez ao normal. Ou seja, passe isto outra vez para a laranja e depois os grãos estão prontos para que vocês mantem outra vez no armário. Portanto, o processo é muito fácil. Em que tenho 2 na parte de baixo do armário e na parte superior. Tenho 2 para tirar a umidade e fica aqui a recomendação. Por fim, temos aqui um espetacular corta-unhas da Xiaomi. Em que tem um pormenor interessante que vocês retiram e ficam aqui com uma espécie de reservatório e põem as unhas que estão a cortar e depois podem pôr no lixo as unhas quando vos dão na cabeça. Depois metem aqui e já está prontinho para utilizar. Portanto, muito simples. Com claro, com aquele acabamento que nós sabemos, isto é super barato. Ainda por cima, depois tem aqui uma parte de cima no topo para vocês quiserem limar as unhas. Portanto, fica aqui 4 recomendações da Xiaomi. Produtos que eu utilizo dia a dia. Isto para o desporto, isto para casa, outra para casa e este também para a higiene pessoal. Portanto, fica a minha partilha. Na descrição toda a informação de todos estes produtos. E também quero-vos dizer que continuem a existir. Vocês que se subscrevam no meu canal, no meu Instagram. Eu já estou quase nos 21 mil inscritos. Desde o meu último vídeo, cresci imenso. E quero-vos dizer que o meu objetivo é, cada vez mais, partilhar também lá coisas pormenores interessantes. Porque estes vídeos que eu faço no YouTube não dá para explicar tudo, 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 tudo. E às vezes lá no Instagram eu ponho lá mais pormenores, mais fotos. E muita tecnologia à mistura. Não só isto, mas outras coisas. Portanto, fica a recomendação. Um grande abraço e até uma próxima. Um grande abraço e até uma próxima.